Julgar tudo e todos o tempo todo adoece a nossa alma, porque criados no amor, por amor e para amar por Deus que é amor não nos cabe ou não é próprio, não foi dado por Deus a cada um de nós a capacidade de julgarmos uns aos outros mas de amarmos uns aos outros, quando nós trocamos o amor pelo julgamento, nós adoecemos, adoecemos espiritualmente sobretudo mas também até mesmo corporalmente, porque existem as doenças chamadas psicossomáticas, ou seja, que o corpo sofre consequências de realidades também interiores e nós vimos um caso desse hoje na primeira leitura do livro dos números, onde Maria e Arão se colocam no direito de criticar, de julgar Moisés diante de uma determinada realidade e a atitude de Deus com essas duas pessoas é muito interessante o Senhor que conhece os corações escolheu Moisés a mais humilde dentre todas as criaturas para falar com ele e detalhe Deus não fala com Moisés como fala com os profetas por imagens, por outras realidades Moisés vê Deus face a face isso agrada o coração de Deus e diante disso, Maria cai leprosa por quê? porque ao invés de amar o escolhido de Deus, passou a julgá-lo e é tão interessante a atitude de Moisés porque Arão percebendo, né? a burrada que fizeram ele chega e suplica a Moisés a graça da cura e o que que Moisés faz? Moisés não julga ou mesmo afirma, né? Maria está sofrendo uma consequência da sua escolha mas num ato de amor e não de julgamento Moisés suplica a Deus a graça da cura para aquela mulher nós não devemos ser aqueles que julgam as pessoas nós devemos ser aqueles que amam as pessoas e que nessa atitude e nesse estilo de vida de amar deseja melhorar a vida uns dos outros cada vez mais o que que é amar alguém? é se colocar diante daquela pessoa e desejar que a vida dela ao contato comigo seja um pouco melhor seja um pouco mais aliviada nos seus sofrimentos nas suas dores seja um pouco mais aliviada na descontração no peso das realidades da vida o amor explica tudo o amor muda tudo vai dizer São João Paulo II que Deus nos dê a sua graça nesse dia louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para ser o amor muda tudo 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 O que é isso?